Fala galera, que baita surpresa que a gente recebeu da AMC, simplesmente o trailer estendido dessa segunda temporada de Orbeon. E se tinha fãs reticentes por causa da primeira temporada de Orbeon e tudo mais, esse trailer estendido vale muito a pena. E vale muito a pena porque ele provoca muitas teorias sobre esse futuro não só do Orbeon, não só do Fear The Walking Dead, mas também de nossa série principal. Então assim, vamos direto, vamos ver esse trailer pra gente poder teorizar. Então assim, um, dois, três. 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 Ah, galera, que treino, assim, ó. Cara, é como eu comecei a falar ali, ó. Se alguém tinha alguma dúvida sobre esse World of Honor, esse treino estendido aqui, ó, é uma coisa maravilhosa que promete realmente colocar essa série num patamar completamente diferente do que foi essa primeira temporada. É óbvio que a gente vai ter aquela trama adolescente ali. Eu já tinha falado isso em relação ao teaser que tinha saído, que era muito focado no pronunciamento da Elizabeth. E aqui até deu pra ver melhor, inclusive, lá no final desse treino estendido, algo que já tinha no pronunciamento da Elizabeth em relação a que tá ela e o outro soldado. Eu já começo a achar que aquele outro soldado ali é a Jadis, na maneira como se apresenta ali. E pra mim parece muito lá aquela comunidade bem estabelecida ser o serreiro mesmo. Aquela horda gigantesca chegando próximo e as bombas explodindo pra chamar a atenção da horda e ao mesmo tempo abrir espaço pra que a horda entre. uma possível destruição do que tá acontecendo ali. Se for aquele ali, por exemplo, o final, né, de World Beyond. Olha que coisa espetacular que é esse trailer. Foi espetacular aquela cena ali. Aquela cena do... Aquela máscara, né, de zumbi. Na verdade não é uma máscara, né, colocada ali na frente e rasgar, puxar, ter alguém com aquela máscara por baixo que pode ser apenas um soldado, pode ser, cara. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. A presença da Jadis, tá... É... Suscita, assim, ó, muita coisa. Muita coisa. A Jadis ali com aquela roupa que ela tá realmente de... Alguém de comando, alguém de um posto dentro do CRM. Também é muito interessante porque não dava imaginar que ela teria realmente, assim, essa grande importância dentro do CRM pelo que a gente tinha conhecido dela na série principal do Walking Dead. Agora já tem uma coisa diferente ali pra gente. A maneira como ela tá conversando. Na minha cabeça já explodiu uma coisa muito interessante, assim. Se ela tá conversando, por exemplo, com o nosso querido Henrique Grimes e tem, né, assim como, cara, vários portais americanos já tão colocando que seja uma ligação direta com os filmes, né, do Rick. E daqui a pouco ela tá conversando com o Rick. E aí é um dos últimos momentos que tem do Orbeon aparecendo. E assim, ó, espetacular, simplesmente. Mas eu achei muito massa a Jadis estar aparecendo aqui nesse trailer encendido. Como que ela tá se portando, como que ela tá vestida. Acho que isso diz muito pra gente sobre quem que ela provavelmente é dentro do CRM. É alguém realmente com um posto dentro do CRM. Não é alguém que estava simplesmente lá trabalhando, né, com algo inferior em relação ao CRM, em relação ao CRM, em relação ao CRM e tudo mais. É realmente alguém que tem um posto ali dentro. Gosto muito de estar focado também nessa parte do doutor, né, o pai lá da Roupa da Iris. Sobre esse negócio da cura, a gente ter isso presente também. Tomara que tenha, cara, um desenvolvimento sobre isso também dentro da segunda temporada. E, cara, que bairro de trailer. Tem muita coisa que acontece. Essa batalha toda em relação à... Aquela visão que tem. Quando tá a Elizabeth, a Huck e a Roupa colocadas lá com a cidade no fundo ali. E bem destruído, né. Bem uma versão bem após-apocalíptica, assim. É muito massa de ver. Não tinha visto ainda algo tão destruído dessa maneira. Até na série principal a gente tinha visto, mas ainda com... Inclusive um fio, né. Com algo que não fosse tão visão após-apocalíptica, assim, do futuro. E ali, a maneira como tá colocada a fotografia também já mostra pra gente uma maneira diferente, né, de como tá essa destruição. E, galera, baita trailer, assim. Pra quem tem alguma dúvida de assistir ou não a Be On. Cara, a primeira temporada são dez episódios. Ainda tem um tempinho aqui, né, esse trailer que é da MC aqui do Brasil. Tá colocado estreia no 4º de outubro. Na TV americana, estreia dia 3 de outubro. Só que na real, pro nosso fãs que não nos aguentamos pra assistir. Dia 26 de setembro. Daqui a algumas semanas, galera. Já tá liberado no stream da MC. Obviamente que eu vou assistir. Já vai ter, né, a crítica no canal aqui. Junto do sétimo episódio da O Que Dada vai sair as duas. Cara, os dois episódios no mesmo dia. Então, assim, pra quem ama esse universo, vai ter muita coisa. E, galera, muito importante. Hoje à noite, eu e meu amigo Henrique e a gente fazer nosso grande crossover entre o TX04 e depois do Fino do Mundo pra falar muito sobre esse trailer aqui do Orbeyond, pra falar muito também sobre o teaser que tem, né, do Fear the Walking Dead. Mas, cara, esse trailer aqui a gente tem muita coisa pra falar, muita coisa pra espiritualizar. então, assim, galera, hoje, oito e meia da noite, uma live mega especial pra gente teorizar em cima esse trailer aqui do Orbeyond. Então, galera, assim, ó, quero saber qual a expectativa de vocês, o que vocês acharam desse trailer, o que vocês acharam dessa grande presença da Jades aqui no final. E, óbvio, né, gente, suscita muito a nossa querida Rick Grimes aparecendo. Rick Grimes tá sempre nos nossos pensamentos, principalmente quando a gente sabe que o Walking Dead vai acabar nessa temporada aqui. Então, galera, coloca nos comentários e não esquece, hoje, oito e meia da noite, essa grande live, grande crossover entre o Take04 e o Depois do Filho no Mundo. Então, assim, galera, que trailer, o Take04 e o meu sonho aqui. E aí 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 E aí